Você vai numa livraria hoje em dia, vai na área de administração, é muito legal, mas também é um pouco deprimente. Por que é deprimente? A gente vê que os livros acabam sendo muito parecidos. E parece que todo livro precisa falar sobre a Apple. E a impressão que a gente tem é que acaba ficando tudo muito igual. Todo mundo fala os mesmos exemplos, todo mundo fala as mesmas teorias. Como se o cara que tem uma padaria aqui na esquina tem que saber como que o Steve Jobs montou o iPhone. E não é assim. Eu quero saber como que eu posso ajudar a pessoa que está começando, a pessoa que está no meio do curso de administração, a pessoa que não é administradora, a ser diferente no mercado. A gente está acostumado ao seguinte, você vai lá e faz administração. Aí você recebe o teu boletim no fim do semestre, com as tuas notas, e está lá Marketing, Finanças, RH, Logística. Aí você olha e fala assim, olha, eu fui mal em Marketing. O que você vai estudar para o próximo bimestre? Marketing, gênio. Então você não pensa assim, olha, eu fui melhor que todo mundo em Finanças, quem sabe se eu investir mais em Finanças, eu possa ser um profissional de destaque em Finanças, e o dia que eu precisar de um cara de Marketing, eu vou contratar esse cara de Marketing. Não. A gente vê uma avaliação e fala o seguinte, olha, eu vou estudar Marketing que é onde eu estou mal. Qual que é o efeito prático? Se eu sou bem isso aqui e acabo estudando no que eu estou mal, ao longo do tempo eu vou ficando igual à média. E os profissionais vão ficando todos iguais. E a gente começa a pensar, tá, e se eu ficar igual, como que eu vou me colocar no mercado? E justamente o que eu defendo é ser diferente. É você estar confortável com o fato de falar assim, olha, quer saber, eu posso não ser bom nisso aqui, mas se eu sou muito bom em outra coisa, a hora que eu precisar, ou eu vou aprender, ou eu vou pagar alguém, ou eu vou trabalhar com alguém que sabe falar aquilo. Então o negócio de você ser empreendedor é você definir que você não precisa ser bom em tudo, que você não precisa ter a formação ideal, que você não precisa conhecer os melhores casos, mas que para você, para o teu caso, para a tua empresa, para ela ser diferente, para ela ser legal, você tem que saber no que você é bom e também você saber no que você não é bom. Parar com esse negócio, eu falo a maldição do boletim, de você querer ficar sempre se comparando à média, sempre se comparando aos mesmos casos, aos mesmos exemplos, e quando a gente olha no mercado, acaba todo mundo ficando meio igual. Então não é tão surpreendente assim, a hora que você vai num shopping, você vê que as lojas hoje em dia são muito parecidas, você vê que os restaurantes têm um menu muito parecido. Eu acho que o negócio de você ser empreendedor é você falar, olha, tudo bem, eu estou nessa área, mas eu não preciso me sentir confortável estando no meio de todo mundo que é igual a mim. É aprender a ser confortável ficando diferente. É muito bonitinho eu falar, por exemplo, que para você aprender a ser diferente, você tem que estudar coisas diferentes, e você tem que conhecer pessoas diferentes. Mas a verdade é que a hora que a gente vai estudar um assunto que a gente não domina, a gente se sente um burro. Uma coisa é eu ler um livro sobre o que eu sei, outra coisa é eu ler um livro sobre um assunto que eu não domino. Uma coisa é eu fazer contato, fazer o chamado networking, conhecer pessoas que são parecidas comigo, eu me sinto confortável falando com pessoas com uma formação parecida, com um nível econômico parecido, de uma região parecida onde eu moro. Outra coisa é eu conversar com alguém totalmente diferente de mim. Agora, qual que é o problema? É justamente com as pessoas totalmente diferentes de mim, justamente o conhecimento que eu vou me sentir burro, que é aquele conhecimento que eu não domino, que muitas vezes as boas ideias vão estar escondidas. Então, de repente, eu sou um administrador, vou fazer um esforço e conversar com um engenheiro, vou conversar com um advogado, vou conversar com alguém de um nível social diferente, de uma região do país diferente, que tem uma formação, uma experiência diferente da minha, por mais que dê aquela sensação de desconforto, eu vou tirar muito mais daquele contato do que de alguém que é parecido comigo. Porque a gente vai dividir as mesmas ideias. E é difícil, é só você parar para pensar, quando você discordou de alguém, seja sobre política, seja sobre futebol, você já fala, ai, não gosto daquela pessoa. Então, realmente dá trabalho a gente buscar coisas diferentes. A mesma coisa na vida profissional, a mesma coisa como empresa. Dá trabalho e é um pouco aversivo você buscar ideias diferentes. Nunca é seguro você buscar uma coisa diferente. Eu acho que ser empreendedor também é essa questão. É eu saber, olha, se eu vou ser diferente no mercado, se eu vou fazer alguma coisa criativa e inovadora, vai ter pessoas que eu não vou agradar. E está tudo bem. Está tudo bem eu não agradar todos os clientes. Está tudo bem eu não querer ser tudo para todo mundo. Se eu for bom no que eu faço, se eu tiver um público, se eu estiver confortável com o meu trabalho e com o meu empreendimento, eu não vou agradar todo mundo e eu não preciso agradar todo mundo. Você tem um público que gosta de você e você pode ficar confortável com isso. Então, assim, o último conselho é esse. Fique confortável sendo você mesmo e defendendo o seu nicho, não tentando sempre se adaptar e seguindo aquele conselho que sempre te força a ser igual aos outros. Fique confortável com isso. Fique confortável com isso. Obrigado.